O Santo Padre Francisco e Dilma Rousseff estão se preparando para a saudação oficial. Essa cerimônia é de acolhimento protocolar. Essa cerimônia é de acolhimento protocolar, né? E normalmente nessa cerimônia o Papa se vestia com a estola vermelha. Hoje o Papa Francisco está com uma batina simples de gabiagem, não. Aliás, é a vestimenta do diário dele, não o trocou pela diplomática, né? Como seria de costume. Terminou agora a cerimônia oficial. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.